E aí galera, tudo bom? É o seguinte, esse é um dos jogos mais legais que eu já peguei na atualidade, eu tô me divertindo muito jogando E eu fiz um vídeo de primeiras impressões, e é um vídeo de primeiras impressões, então eu tô meio burro lá ainda, eu não sei jogar e tal Eu fiz uma porrada de cagada, mas depois de... na moral, eu gravei aquele vídeo e aí eu não parei mais de jogar, eu tô muito viciado Só que eu não achei justo postar aquele vídeo como sendo o primeiro vídeo desse jogo no canal, porque o jogo é muito bom Então eu vou fazer uma versão mais curta, e se esse vídeo estourar de like, aí eu posto esse primeiro em primeiras impressões Tem mais de 30 minutos mais tarde, beleza? Então taca o dedo no like se você gostar Quem jogou Roller Coaster Tycoon vai com certeza gostar, é um jogo onde você é um manager de um parque de diversões e tal E tem vários desafios, tem o modo campanha, também tem o modo livre que eu posso jogar pra vocês A gente pode definir um parque, vocês podem me mandar desafio, eu posso fazer desafio multiplayer com os moleques e tal Então tem muita coisa pra fazer, olha, os gráficos deles são muito lindos, o jogo é muito divertido Eu tô muito empolgado mesmo, e é por isso que eu tô fazendo isso aqui, beleza? Eu queria mostrar pra vocês esse desafio, esse desafio aqui, a gente pega um parque pirata, né, de piratas, temático de pirata falido E a gente tem que reerguer ele, ele tá com um empréstimo muito alto pra ser pago, um empréstimo de 10 mil dólares E a gente tem que reerguer ele, ele vem sem brinquedos, aí vem todo quebrado E eu consegui arrumar, e eu tô muito orgulhoso, porque é o meu primeiro grande parque aqui no jogo Então só pra vocês terem uma noção, essa aqui é a entrada do parque, né, o világio dos piratas Nós aqui temos piratas, e olha que bonita é a entrada do meu parque, tá? Ele tá rolando enquanto isso, eu tô jogando em tempo normal Aqui o pessoal compra o ticket de entrada, certo? Aqui eu tenho... olha, eu posso até cobrar, mas por enquanto tá de graça a entrada Eu poderia cobrar porque ele já tá bem maneiro, então eu vou até colocar um dólar E família... é isso aí Não, eu tô com medo de estragar meu parque, vou deixar zero por enquanto Depois eu tenho que estudar as finanças pra fazer isso aqui, beleza Entrando no parque, você tem aqui o vilarejo dos piratas, certo? Isso aqui já tava construído, não fui eu que fiz, então tem uma estátua bonita Aqui tem algumas lojinhas, isso aqui tem uma lojinha de comer, milkshake, panquecas, né? E aqui do lado tem outra lojinha também Mano, você pode personalizar tudo no jogo, é maravilhoso Então tipo... e aqui tem banheiros Isso aqui, por exemplo, é uma lojinha... dá pra fazer elas separadas, né? Então dá pra fazer esse ambiente em duas lojas diferentes Ou dá pra fazer tudo junto, desse jeito que está aqui E olha que legal, mano Você tem que pensar... você pode obviamente construir isso pronto, como eu falei Como você também pode comprar detalhes do tipo... Ahn... cadê? A lata de lixo Eu queria achar a lata de lixo, cara Vocês tem noção? Que tem lata de lixo É sério, é em cenário, eu acho que é em cenário a lata de lixo Pede essa aqui, ó Então, ó, você pode colocar as latas de lixo do bagulho Você tem noção? Você cuida de todo o staff Você cuida de toda a equipe Então você pode contratar artistas, por exemplo Deixa eu fechar isso aqui E aí o pessoal fica ali Então você tem também a sugestão das pessoas Você controla o preço de cada produto que você vende ali Os seus funcionários Então o pessoal fica com sede Isso é bom, porque eles vêm aqui e compram um milkshake e tal Enfim, tem o prédio inteiro Eu acabei de concluir um challenge Que era muito difícil, inclusive E eu tô indo muito bem nesse parque E é muito difícil Bom, essa aqui é a entradinha do meu parque, certo? Então tem toda uma parada pro pessoal interagir Tirar fotos e pans É bem legal Quando o cara entra Aí ele pode vir pra cá Isso aqui é uma das vistas mais bonitas do parque, né? Por quê? Porque ali você tem todo o cenário pirata Que eu ainda não consegui crescer E nem fazer nada demais Mas ali você tem a minha montanha-russa Eu que fiz ela Mas eu vou mostrar ela só no finalzinho Eu vou entrar no brinquedo com vocês, tá? Antes disso Ih, eu acho que eu tirei muito zoom Vai ficar mais difícil de... Ai, cacete Tá difícil de controlar A gente aqui pela direita A gente começa a ter os primeiros brinquedos Mas não tinha nada Ali na esquerda tem um carrossel basicão, né? Que é pra família Então tem muita criança e tal E muito senhorzinho, né? Olha a velhinha aqui, ó A velhinha tá toda feliz, ó A musiquinha Você pode escolher a musiquinha Que toca no brinquedo É sério E pode ser um MP3 do seu PC Enfim Depois que você entra Isso aqui não devia estar aqui, não Isso aqui foi um negócio que não deu muito certo Coloquei uma loja de bebidas ali Não vendeu muito bem Você tem o primeiro brinquedo do parque Subindo aqui Passando por essa passarela Que é as xicarinhas, né? Também é um brinquedo menos hardcore e tal Pra família, ó Pai, mãe, criança Você pode ver que tem um monte de família aqui Brincando O cenário não tava muito bonito Então eu coloquei um bichão ali, ó Deixa eu ver se vai dar pra ver ele Olha o tamanho do bichão que tem ali, ó Se liga, ó Então do brinquedo, ó O pessoal consegue ver aquele monstrão ali Por que é a cidade de volta? Um parque com piratas não seria legal Se não tivesse um monstro gigante, né, querido? Enfim Olha que legal Por cima das árvores, né? Bom Aqui do lado Passando por esse caminhozinho Você chega no Polvo muito louco, né? Então o Polvo muito louco aqui também É um brinquedo bem tranquilão Porque o pessoal brincar e tal É um parque bem tranquilo por enquanto, né? Então ele fica aí rodando Você também tem visão ali do monstro gigante, ó Fica bem legal e panza Olha, o cenário é bem bonito, hein, mano Muito maneiro Enfim E aí Aqui acaba o parque pra esse lado Aqui vai vir o brinquedo logo menos, ó Tá tudo pronto aqui Daqui a pouco a gente pode aumentar o parque pra cá ainda mais Você tem todos os cenários, né? Então canhões atirando Ah, é Tem canhões também atirando Deixa eu te mostrar aqui O canhão atirando No... Eu tenho canhões atirando no monstro, pãs, ó Ah, meu canhão daqui eu tirei Eu tirei, enfim Barco quebrado E tudo mais, né? Mas tudo bem Vambora Aqui... Ah, bom Agora chegou o grande brinquedo, né? Você pode passar por essas passarelas erguidas aqui É bem bonito pra você vir passear Tirar foto A moça aqui gosta de praticar de corrida aqui no parque, ó Porque é de graça entrar nele mesmo, né? Não fica mais esquema ainda Bom Chegando aqui A gente tem a nossa montanha-russa A entrada dela Aqui a saída dela A entrada dela é muito legal Porque você passa por aqui, né? Aqui você paga o ticket de entrada Pra ir no brinquedo Você passa por todo este caminho aqui, né? Opa, travei E você já sai aqui na fila, né? A filinha na sombra É gostosinha, pãs E aí você entra na montanha-russa A montanha-russa é muito legal Deixa eu pegar aqui uma câmera dela Ela é meio rápida, tá? Então tem que curtir aqui um pouquinho Se prepara, mano Olha aí, ó Olha o tamanho Olha o que ela faz ali, mano Eu que construí essa montanha-russa Peça por peça E você tem que construir A física dela Perfeitamente Mano E eu fiz errado E da primeira vez O carrinho não virou Foi muito divertido Mas enfim, vamos lá Depois eu posso até ver Se as pessoas estão se divertindo Mas dessa vez aqui Eu quero me divertir, né, moço? Ai, meu Deus Eu tô no primeiro carrinho Ele desceu Olha a curva bizonha Eita, que bizão As pessoas Aí terminou Eita, porra Oh my Oh my Olha o pessoal Pirou, mano É curtinho Mas a galera Se diverte horrores Olha como eles Saem felizes, jovens Enfim Esta é a minha montanha-russa A gente pode controlar O preço de cada um Então o meu parque Pra entrar é de graça Mas pra brincar Todo brinquedo Você tem que pagar, né A atração individualmente O que mais a gente tem Pra ver aqui Se a gente Ah, bom Agora acho que dá pra mostrar No patamar grande, né Estes, senhores É o meu primeiro parque Olha que coisa bonita Que ele é Sério, na moral Olha isso Olha esse castelo Que maneiro Eu preciso colocar uns atores Aqui pra deixar mais legal Mas como o pessoal Ainda não tem muito acesso Nem muita visão Eu preferi não Não focar nisso A minha montanha-russa Tá meio torta, né Foi minha primeira montanha-russa Então eu não soube fazer muito bem Mas a gente pode mexer Em vários detalhes delas Então a gente pode É que agora não dá Porque o pessoal tá brincando Mas você consegue puxar E pança E colocar a estrutura Da maneira mais legal possível Né, mano A gente tem muito brinquedo Ainda pra comprar E o parque tá crescendo Pra caramba A gente tem algumas metas Nesse modo desafio Pra cumprir Eu estou quase pagando Meu empréstimo Eu estou quase chegando A uma taxa de 4 mil dólares De lucro E aí depois disso Você pode continuar Crescendo o mapa Então eu posso Por exemplo Vir aqui em Riders E comprar um brinquedo Agora eu tenho muito dinheiro Então eu tô muito bem Então eu poderia O brinquedo mais caro É o barco viking Tá ligado Então eu poderia Por exemplo Já construir um barco viking Por aqui Que é uma região Que já tá bem Não, uma região Que tá bem legal É essa aqui, né Acho que é oficialmente A região mais bonita E aí eu posso Rotacionar ele Pança, ajeitar ele Da maneira que eu achar Mais viável Aqui tá bem bonito mesmo Essa região aqui Acho que vai ficar bem legal Um barco viking aqui Um barco pirata Não é um barco viking Não vamos confundir Aí o cenário O ideal é você montar Num cenário bonito Então aqui é um lugar Que tá bonito Mas eu tenho um pouco De medo de ainda não ser O que o pessoal Aqui tem um barco gigante Mas tá longe Esse que é o problema Tá longe de para cacete Deixa eu ver A gente pode pensar A gente pode colocar ele Onde a gente quiser Esse é o jogo Então como eu falei Eu queria fazer Antes de mais nada Esse vídeo Porque eu acho Que eu não fui justo Com a apresentação dele No outro vídeo Tá Então eu acho Que pelo menos assim Eu acabo Compensando O outro vídeo Que eu acho Que ficou muito legal Também Porque foi minha Primeira impressão A gente tem que colocar A entrada Então a entrada É aqui E aí eu tenho que colocar Uma saída Que vai ser aqui E aí conectar Um caminho Da entrada Com o barco viking Então ali eu já coloquei A entradinha da fila Vou dar uma volta maior Para caber mais gente Aproveitar a sombra Aqui também Que é um lugar Que tem sombra Cada segmento Que você coloca Obviamente tem um custo Mas já foi o suficiente Já conseguimos Ligar aqui Clicando aqui A gente também consegue Ligar a saída Vocês vão ver Meu primeiro vídeo Eu só fiz cagada Agora eu estou tendo Um pouquinho mais de noção Sabe Por exemplo Eu coloquei o chão Errado Mas a gente pode vir aqui Arrumar ele E ali está certinho Então construímos O nosso brinquedo Apertou aqui Ele abriu Obviamente eu posso Escolher o preço dele Então eu vou colocar Um pouquinho mais A gente pode fazer Campanhas publicitárias Para atrair mais pessoas Para o parque Então você pode Clicar aqui E clicar em Publicidade Em marketing E colocar uma campanha Tanto na televisão Quanto na internet Quanto em jornais Isso é muito insano Também É uma parada que Mano É muito bom Sério E o meu parque Está lucrando muito Por mês Tipo a média de 2 mil Esse mês vai ser um pouco menos Porque eu acabei Comprando brinquedos Mas se eu dar uma acelerada Aqui no tempo Vocês vão ver que Logo menos Ele já vai compensar Porque o brinquedo Que eu comprei É um gasto Mas também gera um lucro Mano É muito bom Olha é o seguinte Se vocês tacarem like Mais tarde ainda hoje Eu solto mais um vídeo Beleza Porque o jogo é realmente Muito legal Eu estou me divertindo muito E eu comecei a jogar ele De madrugada E já está amanhecendo Eu estou vendo o sol Então vocês imaginam O meu nível de viciado Enfim Espero que tenham gostado E espero que se empolguem Com a ideia de trazer conteúdo Desse jogo Porque eu estou muito empolgado Olha é o nosso brinquedo Que a gente fez junto Funcionando Por que ele está funcionando assim Gente Ah tá Porque é só para chamar A atenção do pessoal A fila está chegando Chegou Vai funcionar com duas pessoas Porque o pessoal está demorando Para chegar Aqui é bom depois Colocar mais uma lojinha Vai vender bem Porque está meio longe E os lucros estão como Positivíssimos Queridos Mano eu fiz a minha montanha russa Eu estou muito orgulhoso Pessoal Taca o dedo no joinha Vamos mandar mais um vídeo Mais um vídeo desse jogo O Primeiras Impressões Tá Eu inverti a ordem Eu acho que vai valer a pena Enfim queridos É nóis Tamo junto Um abraço do Patish Até a próxima Ai que jogão E valeu Tchau Tchau Tchau